E uma ação integrada entre o grupamento especial de fronteira, o GFRON, juntamente com a Polícia Federal e o Exército Brasileiro, ali no município de Nova Lacerda, próximo já da cidade de Nova Lacerda, em uma zona rural, as equipes receberam informações de que em uma pista clandestina haveria uma aeronave enterrada. Diante da situação, as equipes se imobilizaram e fizeram uma varredura em todo o local, porém, só encontraram duas pessoas suspeitas que foram indagadas sobre o avião e o mesmo disse não conhecer o fato. Enquanto estavam sendo procurado o avião, foi localizada uma abertura em meio à mata, em um local onde a terra havia sido mexida. Ao proceder à busca, foi localizado no interior do buraco 200 tabletes de substância análogo a cloridrato de cocaína e, posteriormente, em continuidade às buscas, o avião foi localizado, porém, estava despedaçado com indício de que foi incendiado com o intuito de esconder a identificação, não sendo possível o transporte, onde foi encontrada uma pista clandestina, onde as aeronaves descarregavam o entorpecente que chegavam naquele referido local. Após a localização dos ilícitos, foi dada a voz de prisão aos suspeitos e, diante da situação, os suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal no município de Cáceres para as providências que o caso requer.